Já está decidido, Sérgio. Aquele que for grato a mim, eu vou dar um presente especial. Oi, amor. O que você decidir, para mim, está tudo bem. Então, vamos lá, viu? Aquele que for grato a nós, eu vou dar um presente especial. Tá bom. Seja como você decidir. Concordo com você. Tá bom, amor. Tá bom. Sérgio, vai chamar os meninos para cá. Tá jóia. Lá vem um dedo que alitou e o sujo eliminou. Não tem jeito não, viu? Oi, meninas. Oi. Olha, amanhã, mamão e pai, já chegaram. Ainda não. Eles estavam na rua, né? Ainda estão lá, na verdade. Saiu logo cedo que eu vi. Sim, e levou até nossos celulares. Agora não tinha direito, não. Olha, me diz uma coisa. Deixa eu chegar e me avisa. Vou terminar de ajudar o vaqueiro. Vou colocar hoje a ração para os gados. Quem não comigo? Vocês? Não. Eu? Tá chamando a pessoa errada, viu? Mas você vê uma sensação tão boa. Aí você acha que eu vou estar fazendo serviço de empregado. Mas é legal. Vá por mim. Eu gosto de fazer isso. Estão te fazendo de besta. Besta? Por que besta? Por que? Isso é serviço de empregado. Você acha que a gente da nossa classe vai estar fazendo serviço de empregado? Irmão, me fala uma coisa. Você tá ganhando o que em troca? Nada, né? Então para com isso. Por que você acha que a gente vai ganhar sempre algo em troca, hein? Esqueceu que isso aqui é da nossa mãe, do nosso pai. Então, por isso mesmo, você deveria ficar de mordomia, né? Não, eu gosto do sítio. Eu gosto da fazenda. Eu gosto de sentir, sabe, esse clima gostoso. Então tá, né? E eu gosto de ajudar a nossa mãe também, né? Ah, tá bom, tá bom. Tá ganhando nada em troca. É, cada um com suas decisões, né? Olha, qualquer coisa, eu vou estar lá junto com o vaqueiro, né? Na baia. Parece que eu vou chegar lá. Tudo bem. Você vai tomar um banho, viu? Por quê? Estou sentindo cheiro daqui. Ah, foi a vaca que eu tava abraçado. Que nojo. Senhora, você riu de hoje. Amanhã chegar, me avisa. Muito diferente da gente, viu? Obrigada. Você acha mesmo que eu vou pra baia chamar ele? Não chegou nem perto. Olha, Gêse, nossa mãe chegou. Ai, até que fim, né? Que demora. Nosso pai tá vindo aí já. Meninas. Oi, pai. A mãe de vocês tá chegando aí e comprou um presente pra vocês, quer falar com vocês. Presente? Presente, minha filha. Legal. Então esse foi o motivo da demora, né? Cadê o Dereck? Foi ali ajudar o vaqueiro. Não, o Dereck, ele foi pra rua, ele tá na cidade, ele foi resolver umas coisas. Eita, vai perder o presente. Mas como foi seu dia 8? Foi bom, minha filha. A gente andou muito. Sua mãe tava escolhendo o presente de vocês. E quer falar com vocês. Mas você não pode dar uma dica? Ah, nós aqui é o presente. Ah, não. Isso é com você. É lá, é lá. Então vamos lá que eu já tô querendo ver. Vamos lá. Pela que o Dereck vai perder, né? Vamos. Mas o senhor pode ir andando na frente e daqui a pouco nós vai. Tá jóia. Rapidinho. Tá jóia. Você acha mesmo que ia falar onde o Dereck tá? Não. Como sempre, né? Também o Dereck é o preferido da mamãe. O meu é dar o melhor presente pra ele. Então é melhor a gente ficar com tudo. Vamos lá. Amor, o Dereck deu uma saídinha. E as meninas? As meninas tão vindo aí. Oi, minha filha. Oi, mãe. Oi, mãe. Chegou. Eu trouxe o celular de vocês que estava ruim e eu trouxe um presente pra vocês. É sério isso? Por quê? Esse celular velho, quebrado. Minha filha, agradeça. A senhora é um empresário. A senhora vem me dar isso. Minha filha, se conforme com esse celular que depois a mãe lhe dá outro. Cadê seu irmão? Cadê o seu irmão, né? É, mas cadê o seu irmão? Saiu sim, mas se eu for mexer nesse celular eu vou cortar os dedos. Tá todo quebrado. Olha, você tem que saber agradecer o que a mãe dá. Mas e a humilhação que eu vou passar na escola? Como é que o senhor deixou a mãe comprar um celular desse? Assim não foi nem comprado, né? Foi achado. O senhor não fala nada. Minha filha, o que sua mãe decidiu, ela decidiu. Você tem que saber agradecer e se conformar com esse. Sim, mas me diga onde a senhora achou isso? Foi de lixo? Não, foi não. Foi comprado. Desse jeito. Quando você trabalhar você vai saber o suor. Tá certo? Você vai se conformar com esse. Não, mãe, ainda tem gente que tem a coragem de vender o celular assim, todo quebrado. Eu quero saber do seu irmão. Saiu. Mãinha. Oi, meu filho. Oxe, que confusão é essa? Eu escutei lá de baixo. Meu filho, eu trouxe um presente pra você também. Presente, mãe. Pra mim precisa não. Eu vou pegar, meu filho, aqui. Não precisa não. Vai. Olha só, vai pegar até na mala. Eita. A gente já sabia que o melhor presente era pra ele mesmo. Sempre foi o mimado, né? O mais preferido da mamãe. Olha aqui, meu filho, que a mãe já trouxe pra você. Uma blusa? Eita, meu Deus. Essa foi boa. Gostou, filho? É melhor o celular mesmo, que é uma blusa. Como é que o Sérgio adivinhou, hein? A minha cor favorita, hein? Que você é o cara. Que camisa bonita, pai. Que linda, eu gostei. Então, você tem que pensar que escolheu, não foi? Com certeza, meu filho. Que camisa linda. Mãe, eu vou vestir, vou vestir pra ver como é que vai ficar. Não, mãe. Mas, olhando bem, obrigado pelo celular, filho. Porque é isso aí. É isso aí, sabe que é isso que se chama? Gratidão. Olha ele, meu filho, como é. Tá, faz isso mesmo, hein? Olha pra isso. Ficou lindo, meu filho. Lindo, lindo mesmo. Obrigado, meu filho. Lindo, meu filho. Vai, obrigado, pai. Você gostou mesmo? Gostou, olha por aí. E aí, menino, gostaram? Tá lindo, maravilhoso. Muito bonito mesmo. Que prédio você só ganhei, hein? O celular. Olha que top. O celular não, o resto, né? Mas tudo bem. Tá bom demais, rapaz. Tem que agradecer a nossa mãe sempre. Tudo ele se conforma. E eu tenho um presente melhor pra lhe dar, meu filho. Mãe, se for outra camisa, aceita do mesmo jeito, viu? Não, filho, eu tenho isso aqui pra lhe dar. A bradinha, você deve ter um chinelo. Pera aí, amor, viu? Olha aqui, meu filho. Amanhã vai dar esse carro pra você. Que? Esse carro, meu filho, é seu. É seu. Porque você é um filho bom. Sabe agradecer a mãe que tem. Entendeu? Enquanto elas são ingratas, meu filho. Quando ela souber trabalhar, como meu filho trabalha, aí ela vai agradecer a mãe. Entendeu? Olha aí, é todo seu, meu filho. Esse carro é meu, mãe? É seu, é seu, meu filho. Entre. É seu. Pronto. Rapaz, é verdade mesmo. Verdade, filho. Pai é meu, pai. É seu. É seu. Amanhã comprou pra você, meu filho. É seu. Pode acreditar. Deixa as suas irmãs, que elas são ingratas. Ela não se conformou com o presente que ganhou. E você, olha aí. O senhor vai agradecer. Certo? Ô, mãe, obrigado. Eu não sei. Você serve de exemplo que estavam vocês duas. Quando vocês souberem valorizar uma mãe, aí vocês vão dar valor. Aí, meu filho trabalha, então ele tem o direito de ganhar o presente. Mãe e pai, eu posso dar um abraço a vocês de hoje? Pode. Pode. Obrigado mesmo, mãe. Rapaz, eu nunca pensei em ter um carro desse nível. Seja feliz com esse carro. Você merece. Vamos dar uma volta comigo? Vamos projumar na cidade? Depois de tudo que a gente falou com você? Não, mas fala aqui, mãe. Tem que ser assim. Se paga o mal com o bem. Com certeza. É isso que o meu filho merece. Porque a gente só se faz o bem, só paga o mal com o bem. Então, você serve de exemplo pra vocês. Olha, você reclamou. Eu levei o celular de vocês, trouxe um celular pra mostrar o exemplo pra vocês. Mas vocês continuam xingando, reclamando. De quê? Vocês têm tudo na mão. Por que reclamar? Então, esse filho, pra mim é tudo. Pronto. Obrigado. Vamos ir, né? Entra aí. Mãe, a senhora chegou cansada, ela não vai com a gente, né? Não, vou não, vou não. Dê uma voltinha, vê se elas querem ir. Olha. Vamos, gente. Vamos. Pessoal, gratidão. Grato é uma palavra que, a definição dessa palavra, na verdade, é opressão, amor, simplicidade, honestidade. E quando você é grato, a vida te dá presentes especiais, como nesse filme. E desde já eu quero agradecer, pessoal, a participação ilustre dessa mulher guerreira, é uma pessoa do bem, e é a nossa primeira vez que tá atuando com a gente. E é só se tu bem, se tu feliz com esse vídeo. Sentei muito feliz com vocês aqui. Foi mesmo? Foi. E só tenho que agradecer aquele lá de cima. E a vocês todos aqui. Que bom. E as meninas também. Os seguidores lá. E o amor e os seguidores também, que estão assistindo. Olha, e pros seguidores lá. Como é o seu Instagram? Fala em seguir, entrar em contato. Edlene Lima. Pode me seguir, minha gente. Sou Edlene Lima. Ô, Edlene, eu quero agradecer muito, viu? O pessoal tá atuando com a gente. Pra mim é uma honra mesmo. Pessoal, você que é fã do Eric, fã da gente, começa a seguir, viu? Que ela merece. Pensa na guerreira que a gente gostou. Obrigada. Pessoal, eu quero falar também de uma pessoa top, né? O paizão, né? O amor da Dona Edlene no filme. Sérgio. Boa tarde. Aquele que vão assistir o canal da gente aqui, Eric Neu, eu só tenho a agradecer. Vocês compartilhem, seu filho. E a família hoje, o mundo de hoje, é assim. Os filhos têm que tomar cuidado nas besteiras que andam falando. E sempre, quando o pai der um presente, sempre receba com amor. Porque o presente não é tudo. O que importa é a intenção. Falou bonito, Sérgio. Tô aqui, pessoal. Pra quem não conhece, aqui é minha sobrinha, Emanuele. Tá certo? E Emanuele, o filme de hoje. Gostou, aprendeu a lição. Aprendi muito bem a minha lição. E peço a vocês também que me sigam lá no Instagram também. É Emanuele Vitória Off. Pessoal, eu tô com ela, né? Uma atriz novata, uma atriz que vocês nunca viram aí na sua telinha. Né, Jayce? Nunca me viram. Jayce, na vida real, você é assim mesmo? Sua mãe dá um celular ruim pra você. Mãe, eu não quero celular. Não responde, não, porque você quer ficar com live. Jayce, gostou da participação hoje? Com certeza. Você gosta sempre. Aprendeu a lição hoje? Com certeza. Manda a mamãe aqui, vou dar um celular a você. Você vai agradecer dessa vez, hein? Claro que eu não quero apanhar. Jornaline, me diga tchau lá pra galera. Tchau, minha gente. Tchau, 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 tchau. Pare, pare. A gente tá assistindo, deixa eu ver.